Mas tá com sal e alho aí, vamos ver o que que vai virar, vamos colocar além do escape da titânia Curizada, tá fritando já, mano, a carne já lá Olha lá, mano E aí, seus Joe, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo E, gurizada, no vídeo de hoje aqui no canal, eu vou fazer a maior artimanha que eu já pensei Eu vou, gurizada, assar uma carne no escapamento da titã 160, gurizada E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um pedaço de bife, já tá temperado, né, praticamente Vou enrolar num papel alumínio e pôr no escapamento da titã 160, gurizada Já trouxe até um arame ali pra nós fazer essa artimanha Vocês já até viram aí no começo do vídeo como é que vai ficar E eu vou tentar essa artimanha, gurizada, vamos ver se vai assar essa carne E lembrando, gurizada, já pra você não perder nenhum vídeo desse aqui no canal Vai se inscrevendo, deixa seu like, porque você se inscrevendo no canal e deixando like Você não perde nenhum vídeo desse de experimento, isso é um experimento, praticamente É o que é uma tentativa, nós vamos tentar assar uma carne no escapamento da titã 160 E vamos ver, gurizada, o que que vai virar, vocês imaginam? E lembrando também, nós vamos experimentar essa carne Eu vou fazer como? Eu vou rodar a cidade com essa carne no escape, com papel alumínio, tudo certinho Vamos rodar, não é que eu vejo que ela tá com aquele cheiro de churrasco mesmo Eu vou voltar aqui onde eu tô e vamos experimentar essa carne, gurizada Então, gurizada, sem enrolação, vamos arrumar tudo pra ver como que vai ser essa artimanha aqui no canal Aqui já tá a carne, gurizada É um bife, eu não sei se é colchão mole, eu não sei, peguei nem em casa lá De uma temperada, eu ia temperar ele com sazã, mas sabe né, correria né Mas tá com sal e alho aí, vamos ver o que que vai virar Vamos colocar a lei do escape da titã, gurizada Então, sem enrolação, vamos fazer essa artimanha aqui no canal Vamos ver o que vai virar E aí, gurizada, vamos ver como é que vai ficar, bicho Olha isso daqui, olha aí, gurizada Que louco, aí eu salto a câmera que vai filmar e eu vou estar com essa daqui no capacete, entendeu? Vamos dar aquele peão e daqui a pouco nós vamos voltar aqui pra nós provar esse churrasco feito na titã 160, mano Aí galera, tudo pronto Agora é só nós dar aquele peão Pra ver se essa carne que tá aí no escape da 160 vai assar, mano Tá filezinho, eu acho que não vai cair isso aqui Então, bora lá Deixa muito like, gurizada, nesse vídeo, tá? Ah, moleque, aqui é nóis, pai Vamos descer lá na cidade, lá embaixo, gurizada Vamos dando umas voltas aí até assar essa carne Não vai demorar muito Entendeu? É rapidão Vamos ver no que vai dar, mano Cê é louco, cê está acompanhando aí na outra câmera, hein? Essa loucura, nossa Assando uma carne no escape da 160 Ah, moleque, eu sou muito louco Gurizada, vou começar a fazer uns experimentos com essa motoca, mano Cê é louco, tio É, cê é foda E nós não tomamos em quadro, não, gurizada E os caras já conhecem, pai Vamos descendo, gurizada Tem que abasteir a motoca, mano Tá na reserva Então, gurizada, pra esse vídeo não ficar muito chato Vou passar ele rapidão aí pra vocês Pode crer Já já nós volto pra ver como é que tá Pra eu dar uma parada pra dar uma olhada Ver se não tá esquentando Agora, a gente vai passar por mim, né? Tchau, 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 tchau Olha como é que tá isso aqui Sai Pachorrinho Por enquanto, gurizada, não tá pingando não Mas vamos continuar Tá passando rápido pra vocês aí Já já nós volta lá naquela Já já nós volta lá onde nós tava lá Vamos abrir pra nós ver se assou ou não Eu não sei se assou essa carne não, mano E aí E aí E aí E aí Dá uma parada gurizada de novo pra dar uma olhada Será que tá quente essa carne, mano? Não é, gurizada, tá quente essa porra Tá assando, mano O bagulho, isso é louco, tio Olha Cês viram? Cês viram o que eu vi? Gurizada, tá saindo fumaça já o bagulho, mano Vai dar bom Vambora Vamos ver o que vai virar isso aqui, velho Pegar a BR ali pra esquentar mais rápido esse escape, hein Gurizada, deu uma abastecida pra nós terminar esse vídeo, mano Que se não, olha lá Agora já deu uma amenizada já, mano Vou pegar a BR, pai Porque nós não vamos acabar assando essa carne, não Só bora Tchau 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 Gurizada, tá fritando já, mano A carne é lá Olha lá, mano Tá cheirando, mano E aí, será que nós já encosta lá, gurizada? Dá pra nós ver? Uia Vamos chegar ao pau Vamos voltar, gurizada Caralho, viado Caralho, viado Olha o cheiro de carne, mano Do céu Cê é louco Cara, essa carne tá bem cheirosa, hein Ha, ha, ha Uh, 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 uh Ai, ai, gurizada Vamos comer carne assada na Tito 160 Uh, uh Ah, moleque O bagulho tá cheirando, velho Cê não tá entendendo, mano Cheiro de churrasco Ah, ha Uh Cê é louco, tio Vamos ver se não ficou salgada, né Ah, moleque Bora, bora Estamos chegando, gurizada Estamos chegando lá no local Onde nós gravamos os vídeos E vamos abrir isso aqui Vamos ver se ficou boa essa carne Ah, moleque, hein Aí, ó Carreterão Deus é fiel É fiel mesmo, meu amigo Sem Deus, mas não é nada Cê é louco Gurizada do céu, velho Deixa eu até desligar a outra câmera Escuta o barulhinho, velho Assou, mano Eu acho que assou essa carne Bom, gurizada Já chegamos aqui Cara, vocês ouviram aí o barulhinho, velho Cês acreditam que o negócio assou, velho Bom, eu acho que assou, né Vamos abrir pra nós ver, mano Que louco, velho Olha isso aí, mano E agora Como é que nós tira isso aí Tá aí fervendo pra caramba Olha aí Cê é louco Hum, tá cheirosa, hein Eu acho que assou, gurizada Agora quero ver como é que nós vai tirar, né Vamos fazer isso aqui, ó Vamos tentar tirar, gurizada Isso aqui tá fervendo Tá aí, gurizada É o momento Vamos abrir Lembrando, tá no papel alumínio Tá nada Cê acredita que a carne assou, velho Olha isso, gurizada Mano do céu Eu vou até experimentar Vou mesmo Gurizada, ela não assou Ela tipo cozinhou, mano Hum, você é louco, pai Olha isso, véi Caraca, pai Cê é louco Ficou melhor do que a carne feita em panela de pressão Curizada Curizada, eu vou deixando esse vídeo por aqui Deixa seu like Se inscreve no canal Essa carne tá boa Carninha assada, pai Brincar não Olha, velho Ficou molinha, mano, essa carne O povo quase fica tudo olhando Tô retardado Ninguém vai entender nada, pai Esquece O mundo é nosso Tchau 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 Tchau